Ó, já está aqui do lado o nosso cara a cara, hora da polêmica, hora do debate, e de novo tá família, já deixo aqui avisado que não estamos falando, não é uma tier list de all time, quem é melhor na história, Stephen Curry ou Luka Dontos? Não, estamos falando hoje do time Estados Unidos, a seleção americana, e uma hipotética aqui, seleção do mundo, e aí vamos começar, e eu vou precisar da ajuda de vocês, tá bom? Meu mano Arthur está na casa, fala comigo padrinho, achei a marcação da Austrália bem fraca, meu mano Sérgio, é amistoso mano, é amistoso, daqui a pouco começam as Olimpíadas de Paris, e aí sim o bicho pega. Vamos começar então, o chat já está spamando aqui, Luka Magic, então o primeiro duelo, o primeiro confronto seria Stephen Curry contra Luka Dontos, família, e a gente vai ter imagens para ilustrar o nosso debate, de novo estamos falando de, talvez o melhor, talvez não né, o melhor arremessador de 3 da história da NBA mano, estamos falando de Stephen Curry, mas aí do outro lado, tem um garoto que está chegando no seu auge né, talvez ainda está longe do auge, mas está jogando muito basquete, o Luka atualmente mano, realmente eu acho que tem uma vantagem, talvez até pelo playmaking né, o Dontich, meu Deus, essa bola dele para cima do Gobert, o Gobert está até hoje, ele fecha os olhos e deita na cama e lembra, desse game winner, mas eu acho que hoje o Luka mano, sendo uma máquina de triplo duplo, com todo respeito ao Curry, o Curry nunca deu um passo desse, o Luka nunca mano, o Curry nunca teve essa qualidade, esses passos mágicos assim, então, considerando, o ataque de Luka Dontich, contra o ataque, caraca foi só o falar, qual foi produção, quer me ferrar pô, quer me complicar, foi só o falar que o Curry nunca deu um passo mágico que ele faz aqui, enfim, eu acho que o Luka hoje, hoje, agrega mais, num duelo aí, time Estados Unidos contra time mundo, eu acho que o Luka leva uma vantagem, então eu fiquei com o Luka Dontich, Curry é um armador que não dá assistência, é, é, comparado ao Luka, realmente, realmente, mas aí se fosse tipo assim, all time, nem se compara, o Luka ainda está longe do Curry mano, bem longe do Curry, o Luka tem números, mas não tem anel, não tem, não tem mano, a bagagem ainda do Curry, mas hoje eu fico no cara a cara com o Luka Dontich, e eu senti que o Curry aqui foi comigo né, o Curry foi comigo, o chat foi comigo né, o Vinicius falou Steph Curry, acho que o Luka hoje agrega mais mano, pega rebote, dá muita assistência, é um cara que vai mais lá dentro, sei lá mano, maior do que o Curry, tá decidido, não tem volta, agora temos, agora fica acirrado o chat, eu vou até beber uma água aqui, pra molhar minha palavra, aqui, aqui, sinceramente, é preferência, porém, a gente acabou de ver ali, o primeiro lance do Anthony Edwards, foi-lhe uma pregada na tabela, pra ganhar o... o Shane não faz isso, ele faz isso aí, game winner também, faz, mas eu acho que eu sou o Ant-Man, hein, mas peraí, você também falar que Anthony Edwards muito melhor, peraí Paulo, vamos com calma, muita calma nessa hora, e muita hora nessa calma, é acirrado, eu acho que é muito mais disputado hoje, do que foi Curry e Luka, mas eu sou o Team Anthony Edwards, pela explosão, pelo atleticismo, e aí mano, você agrega no ataque e na defesa, o Shane ele é mais, ah, mais cadenciado, Thomas Nett, mais bonito o jogo dele né mano, tipo assim, mais plástico talvez, não sei, mas Anthony Edwards hoje, eu sou mais ele do que o Shane mano, eu sou mais ele do que o Shane, defensivamente mano, dando toco, o Shane é um cara que rouba muita bola né, mas eu também fico, e eu acho que a... o Diego falou, o Shane é um jogador mais pronto, o Shane deu azar, pegou o novo Jordan, é tipo isso mano, é tipo isso aí, se fosse por exemplo, Shane contra Curry hoje, não sei, Shane contra Kevin Durant hoje, não sei, mas no cara a cara, Shane Gilders e Anthony Edwards, eu sou o Team Ant-Man, eu sou o Team Formiga, exato Fê, o Shane é mais técnico, assim, não é tão mais técnico assim também não mano, é que o Anthony Edwards, ele é tão explosivo, que a gente acaba deixando de lado a técnica dele, tá ligado, ele é muito completo mano, e tem 23 anos, é aí, ó, 1x1 hein, e agora tropa, Kevin Durant e The Greek Freak, a besta grega, difícil mano, e já bota logo uma dunk do KD pra cima dele, tá, de novo, estamos falando hoje, hoje, e aí eu acho que vai ser a primeira vez, desde o começo do nosso cara a cara, que eu vou contrariar o chat, e eu estou pronto pra isso, eu estou pronto pra esse debate, maioria indo com o Yannis, ao meu ver, Kevin Durant é mais completo do que o Yannis, mano, se você for ver, inclusive a Grécia aqui classificou também pra, mas o jogo do Yannis é muito bonito mano, esse aqui foi o que eu tive mais trabalho pra decidir, papo reto, papo reto, mas o mano, o Yannis não arremessa mano, a gente viu lá a Grécia e, não sei contra quem, foi Grécia e Eslovênia mesmo, no jogo da decisão, o Yannis eliminou, deixou o Luka fora das Olimpíadas, pô, moleque, os caras marcam o Yannis lá dentro do garrafão, pô, lá dentro, na NBA também, então assim, fisicamente, na força bruta, eu sou o Yannis, mas hoje, um cara a cara, se fosse pra escolher um dos dois, pra minha seleção, eu ia de Kevin Durant, mano, Kevin Durant, tamo falando aí também de um dos maiores pontuadores da história da NBA, muito completo, ainda é um cara que bota dan, que a gente viu, é um cara que dá toco, que marca, o Yannis tá no auge, temos que concordar, mas o Kevin Durant é o Slim Reaper, eu fui de KD, Durantula, ele é muito brabo mano, chat falando que eu errei, e eu sabia que eu ia contrariar, mas ó, esse também foi o mais equilibrado aqui, hein, foi o mais equilibrado entre o próprio chat, mano, acho que qualquer um dos dois seria justo, mano, tem muito segredo não, tem muito segredo não, KD tem arremesso, drible, finalização e defesa, só é velho, e é isso, meu mano, Pirata Sparrow falou, o KD é completo, e Yannis é só garrafão, aspas fortes, tá, vamos pra próxima, e agora, se o KD contra Yannis polemizou, eu estou pronto para polemizar de novo, eu não tô nem aí, mano, tô pronto pro confronto, quem quiser argumentar contra, não tem papo, Lebron James contra Vitinho, Vitor Uembanhama, é, chat, aí eu posso, confesso que eu posso ter errado, mano, mas se fosse pra escolher, se for, mano, é bizarro, eu tô achando, a produção vai botar lances antigos de Lebron James, não, pode botar os lances dele da última temporada, já com 39 anos, o homem é uma máquina de basquetebol, mano, uma máquina de highlight, jogando muita bola ainda, inclusive pela seleção americana, só que hoje, se eu pudesse ter um cara de 2 metros e 23 no meu time, na minha seleção, que é isso, Lebron, botando 360, para, Lebron, pô, me ajuda a te ajudar, tô indo contra, mas se eu pudesse ter um cara de 2 metros e 23 no meu time, mano, não sei se vocês assistiram aí os amistosos da seleção francesa, mano, o Uembanhama é imarcável, imparável, não pega, não marca, é roubado, é um cheat code, isso aí são lances dele como novato, família, então, de novo, não estamos falando de all time, quem é melhor, quem é maior, Lebron James ou Vitor Uembanhama, estamos falando hoje, mano, no cara a cara, da assadinha, eu só tinha Uembanhama, mano, papo reto, e assim, eu sei que estamos falando do King, de talvez um dos maiores da história, e eu tô com vocês, que seria justo também com o Lebron, mas, mano, é o Embi, família, só garrafão o Embi, tá maluco, pô, tu não assistiu, tu não assistiu a última temporada, tu não assistiu, falar que o Embi é só garrafão, é loucura, o Lebron, infelizmente, mano, não tem a estatura do Embi, pra marcar como o Embi marca, pra dunkar como o Embi, mano, o Embi é um cheat code, pô, posso ter errado, mas se, ó, eu deixo aqui pra você ficar com esse pensamento na cabeça, tá, se fosse um X1 hoje, o Embi ama contra o Lebron, jogo de 12, ones and twos, eu não sei se eu não apostaria no Embi ama, pô, tô maluco, tô maluco, X1, o Embi e o Lebron, o Lebron ia ganhar fácil, garantido, com todo o respeito, tá, papai, desculpa, o chat tá bolado comigo, eu falei que eu ia polemizar, mas, mano, tô fazendo uma leitura aqui, acho que justa, não viajei muito, não, não viajei muito, mano, depois que rolar as Olimpíadas, vocês me dizem, tá, e agora temos, Joel Embi, The Process, duelo de MVPs, hein, contra The Joker, The Process, contra The Joker, os caras não entenderam que é hoje, mano, mas até hoje, você falar que qualquer jogador, é, melhor, ou ganharia num cara a cara, do Lebron é loucura, né, é loucura, mas eu acho que eu fiz uma leitura justa, mano, All Time, nem se fala, mano, o Lebron, é ou o 1 ou o 2 da história, mas vamos lá, passou, Embi de Oakit, justo, tá, justo, justa briga, quero ver o chat, só você olhar onde cada time chegou na NBA, e já responde a sua pergunta, xiii, o Peralta falou, Nemi Asqueta, tô contigo, bem, a minha escolha, mas é difícil, mano, mas eu escolhi o Nicola Yoke, de família, o Joker, o Joker é um, eu acho que é um, o Embi de, é um excelente passador também, tá, é mais atlético do que o Jokit, Jokit, aí, o Yoke, mas o Joker, mano, o Joker, o Joker é o Yoke, tipo, não tem como, não preciso falar muito, acho um pouco mais completo do que o Embi de, mano, o Embi de é difícil pra caramba, mano, eu acho que é outra, outra que se você quisesse escolher o Embi de acima do Yoke, também, mano, não seria loucura nenhuma, o Embi de eu ainda acho um melhor arremessador de meia distância, mas o Yoke é um muito melhor passador, um passador também mágico, assim como o Dontich, lá dentro do garrafão é pau a pau, mas eu escolhi o Yoke, mano, então, ele fica 3x2 para o time mundo, galera falando que o time mundo amassa, é, mas aí você tá falando também de vários, os melhores jogadores de todos os países do mundo, contra uma seleção de um país só, mano, então, acho que a teoria é o outro time ficar melhor, e mesmo assim, eu ainda acho acirrado, mano, ainda seria acirrado, e a gente vai botar, vamos, mano, vamos botar a prova mesmo, pra ver qual é, daqui a pouco, no 2K, inclusive, a enquete está no ar, que time eu devo controlar no 2K, daqui a pouco, seleção americana, ou esse time mundo, pra tentar dar um baile, um show no 2K, a galera tá falando que o único que eu errei aqui, foi o Wemby no LeBron, então, poderia ser LeBron acima de Wemby, poderia até ser um Yannis acima de KD, talvez, é opinião, e de novo, é difícil você ser, pô, 100% aqui, gabaritar o bagulho, não dá, nós temos também, talvez pra desempatar, o Panko, The Bench, do time americano, e da seleção mundo, mas antes disso, é, a produção falou aqui, que eu montei uma seleção, sem Curry, sem LeBron, mano, atualmente, é difícil, mano, mas se eu tivesse uma escolha, quem eu quero no meu time, no Miami Heat, ou no Orlando Magic, Curry ou Dontich, eu ia com Dontich, Wemby ou LeBron, é loucura, mas eu ia com o Wemby, mano, hoje, hoje, pensando no futuro, novos tempos na NBA, hein, família, polêmica, polêmica, mas vamos lá, não terminou, não é só uma análise X1, olha o Val Clemir, é preciso ver, sinergia dos times, acho o time mundo, mais sinérgico, mano, te falar que eu também, concordo com a sua opinião, mas pelo GX que a gente viu ali, mano, a coletividade, o estilo de jogo coletivo, que a seleção americana, já implementou, pré-olimpíada, me assustou, me assustou, a gente quase não está vendo X1, um contra um, individualismo, está bonito, mano, está bonito, agora temos o banco, mano, a gente montou também o banco, do time mundo, se tiver alguém que faltou aí, nesse time mundo, me digam, no chat, tá, e temos o banco do time USA, que é o banco realmente, do time USA hoje, Joe Holiday, e Jamal Murray, Xiii, complica, complica, Jamal Murray, um título da NBA, Joe Holiday tem dois, atualmente, Joe Holiday, campeão da NBA, talvez um jogador, mais defensivo, não sei, mano, Jamal Murray não tem muita defesa, né, se fosse em playoff, Jamal Murray, se fosse em playoff, Jamal Murray, Jamal Murray se transforma no Jordan, papo 10, muito decisivo Vinicius, muito decisivo, Holiday defende, não é muito melhor, mas é melhor, Demetrio já falou, quatro a um time USA no banco, ó, produção, eu nem lembro quem que eu escolhi, eu acho que eu fiquei com o Joe Holiday, exatamente por, mas olha o Jamal, quem que eu escolhi, eu não lembro, eu acho que foi com o Joe, atual campeão da NBA, duas vezes, quem foi, quem foi, acende, acende, fui de Joe, eu fui de Joe, mas aí vendo, vendo os lances, eu já fiquei meio assim, hum, hum, não sei, última bola do jogo, bola em Jamal Murray, justo, mano, também equilibrado, equilibrado, mas eu, de novo, pelo, pelo impacto defensivo, além do ataque, do Joe, eu sou, jarru, o feriado, Devin Booker e Franz Wagner, e aí, de Book, e o atual campeão do mundo, World Champion, pela Alemanha, produção perguntou, se é para poupar tempo, chat, e aí, galera já falando aqui, da falta de títulos, das campanhas que decepcionaram, de Devin Booker, mas se a gente está falando de hoje ainda, Devin Booker, rei do fade away, talvez o jogador mais letal, no mid-range, em meia distância hoje, na NBA, no mundo, Devin Booker, poupa tempo, vai, poupa tempo, de Book, Franz Wagner tem muito potencial, mas o de Book, apesar de, ainda, não ter chegado lá, né mano, mas também, quantos jogadores na história da NBA, que são Hall of Famers, que nunca foram campeões, alguns que não conseguiam, chegar sempre em final, não, aqui é a poupa tempo, Devin Booker, JT, e Lauri Markner, poupa tempo, desculpa Lauri, o meu parceiro finlandês, joga muito na Finlândia, tá, é Finlândia, né, é Finlândia, é Finlândia, é Finlândia, é, JT, 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 Champ, atual campeão da NBA também, Lauri Markner é um bom jogador, até me surpreendeu a evolução, falando que ele teve um jump muito grande, de um ano pro outro, né, do nada apareceu jogando pra caramba, no Utah Jazz, mas eu sou JT, mano, JT, JT é muito brabo, também tem tudo aí, pra ser, a cara da NBA, mano, junto com esses caras ali, que a gente tava vendo no, 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 no primeiro cara a cara, Bem, Bem, Adebayo, e Porzingão, da Massa, ó, aí, calma aí, estão falando atualmente, Porzingis, não sei não, hein, não sei não, hein, Bem, Adebayo, underrated, demais, demais, Porzingis é muito sinistro, mano, ele é muito alto, que final, apesar da contusão, que final da NBA ele fez, é bem disputado, mano, também eu acho que qualquer um dos lados aqui, se tu vai com Bem, se tu vai com Porzingis, seria justo, mano, seria justo, mas eu acho, e olha aí, um contra o outro, bate na minha massa, por cima da tabela, trick shot, é um an, eu sou, eu acho que eu fui de Bem, Adebayo, eu acho que eu fui de Bem, Adebayo, mas o Porzingis é muito brabo, mano, Porzingis é muito brabo, se eu ficar vendo o highlight, eu vou mudar de opinião, mano, a estatura do Bem é irrelevante, realmente, ele consegue ser um cara dominante, mano, não sendo tão alto, pra posição 5, pro pivô, foi uma máquina de duplo-duplo, pelo Miami Heat, vários All-Defense First Team, NBA First Team All-Defense, eu fui de Bem, Adebayo, certo produção? É isso, é realmente, o Porzingis tem a bolinha de 3, mano, o Bem, Adebayo, tenta ter, mas não tem, acende aí quem eu escolhi, que eu não lembro, eu acho que eu fui de Bem, Adebayo, fui de Bem, Adebayo, fui de Bem, Adebayo, foi isso mesmo? Mas aí vai ficar, 5 a 0, é varrida? Aí é varrida? Porque aqui também, com todo respeito ao, meu parceiro Domantona, o Domantão, Sabonis, eu sou Eidi, mano, Eidi, embora o Porzingis tenha mais, recursos, legenda demais, perfeita leitura, mano, o Adebayo é mais inteirão, né mano, mais, mais monstruoso, aqui é poupa tempo, Sabonis é um excelente jogador, inclusive pela seleção, a Lituânia, acho que a Lituânia não classificou, mano, ou classificou? Não tenho certeza agora, não tenho certeza agora, eu sei que passou, o nosso Brasilzão vai estar lá, Espanha, isso no, 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 pré-olímpico, na classificação, né, fora os que já estavam classificados, Brasil, Espanha, a Grécia, mas ó, então, apesar do, da vantagem no time titular, né, o mundo ganhou 3 a 2, aqui foi varrida, mano, 5 a 0, o único que seria justo mudar aqui, talvez, seria um Jamal Murray ao invés do Joe Holliday, ou um Porzingis ao invés do Bebo, fora isso, o Eddie nunca ganhou do Sabonis, ah mano, mas o, o Anthony Davis é mais, é mais jogador do que o Sabonis hoje, mano, apesar de que assim, o Sabonis também foi uma máquina de triplo-duplo por Sacramento, né, na última temporada, foi monstruoso o Sabonis, mano, daria tranquilo pra ir, também com o Sabonis ao invés do Eddie hoje, né, não estamos falando all time, estamos falando hoje, bem, mas a vitória foi do time Estados Unidos, a vitória, e aí e aí e aí